O Governador do Estado entregou nesta manhã à Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária do Estado para 2012. Ao entregar a proposta ao Presidente da Assembleia, deputado Adão Vilaverde, o Governador Tarso Genro afirmou que este orçamento materializa seu programa de governo. A peça orçamentária, ela dá alicerce para o cumprimento do nosso programa de governo. É um orçamento que começa uma mudança do Estado, ela é harmônica com um novo projeto de desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul. Pode ser facilmente verificado que nós estamos lasterados naquela visão de desenvolvimento regional, estruturando esse desenvolvimento a partir de uma distribuição territorial dos nossos investimentos e nos projetos de desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul, um combate especial à desigualdade regional. O Governador destacou que parte deste orçamento é possível por transferências do Governo Federal. Nós temos condições de dizer que os investimentos serão aumentados no ano que vem, em virtude das nossas conexões com o Governo Federal, da apropriação dos recursos que nós estamos fazendo do Governo Federal para investimentos aqui no Estado, seja em políticas sociais, seja em infraestrutura. O valor total do orçamento para o próximo ano é de R$ 40,2 bilhões. Deste total, mais de R$ 1 bilhão será destinado à construção, duplicação e manutenção de estradas estaduais. Outros R$ 1 bilhão e R$ 700 milhões irão para educação, saúde e segurança pública. Nós vamos cumprir com o nosso programa de governo relacionado com a recuperação do salário do setor. Público, particularmente em relação ao magistério, que tem o seu salário defasado juntamente com a nossa segurança pública. Parte dele já teve os seus salários inicialmente corrigidos e que serão processualmente corrigidos até o fim do nosso mandato, para que nós cheguemos num bom patamar de financiamento do setor público e, ao mesmo tempo, de melhora da remuneração do nosso servidor. Ao final da apresentação e já durante a entrevista coletiva à imprensa, Tarso Genro reafirmou o compromisso de seu governo com o piso nacional do magistério. O piso começa a pagar o ano que vem, está previsto neste momento? Você já está ao gosto de saber que eu disse que o piso pode nos cumprir? Foi essa a nossa promessa de campanha, a minha promessa de programa de campanha que está escrito, já começou no primeiro ano a modificação desse programa, o aumento real e no fim dos quatro anos ele estará resolvido. A partir de agora, há prazo de 15 dias úteis para apresentação de emendas ao projeto pelos deputados e pela sociedade, através de emendas populares. O prazo limite para votação do orçamento do Estado pela Assembleia é 30 de novembro.